. . . E aí E aí E aí E aí E aí E aí o medinho aqui do botucatu dá uma moedinha para ele dá uma moedinha para ele olha o medinho aqui do botucatu 3 medinho 3 medinho eu não é vai pedir comida para nós vai lá pedir comida para nós vai lá pedir comida para nós pede um prato de comida amanhã tem uma pinguinha para nós manda para roubar olha como é a barriga da cachorra nossa ela está gravida ela está gravida olha lá seu filho vai ter que pagar pensão olha lá olha lá a barriga dela você tem vergonha na casa falei para você tomar sobrecontão rapaz porque você sai engravidando as meninas na rua aí agora você vai ter que assumir rapaz é meu amor fica namorando atenção criançada atenção criançada chegou um periquito é o cachorro bailarino oh o cachorrinho vai cachorrinho ó quietinho quietinho é 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 A gente tornou a casa aí. Aí gostou de pegar. É.